Novo Cântico, número 92, A Fé Contemplada Deus promete grandes coisas conceder A qualquer que peça, crendo que há de obter Esperando, sem na fé enfraquecer O Senhor a fé contemplará Tua fé Jesus contemplará Sim, o que Jesus promete e dá Ele vê o coração e responde a petição Tua fé Jesus contemplará Quantas maravilhas Deus realizou Por alguém que firme ele confiou E que dá promessa e nada duvidou O Senhor a fé contemplará Tua fé Jesus contemplará Sim, o que Jesus promete e dá Ele vê o coração e responde a petição Tua fé Jesus contemplará Sim, o que Jesus promete e dá Ele vê o coração e responde a petição Tua fé Jesus contemplará Amém